Queria dizer que muita gente estava com um pouco de saudade desse estilo do Bolsonaro. Mas é que foi tiro pra absolutamente tudo que é lado. Candidato pra 26 é Jair Messias Bolsonaro. Estou ineligível por quê? Olá, Edu Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. Façam o tal do CCC. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito. E compartilhe. Você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha. Porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, não, não. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Eu não teria como começar esse Paulo Figueiredo show sem falar do Bolsonaro. O Bolsonaro é um assunto quase irresistível. E mais especificamente, as falas dele de ontem sobre o próprio partido, sobre o PL. Então, se você não acompanhou, antes da gente partir para os comentários, eu queria passar para vocês alguns trechos das falas do presidente que parece ser voltado ao melhor estilo de 2018. Coloca aí para a gente, Brunão. Acabamos um movimento muito forte aqui. Eu mando para vocês as imagens, uma coisa inacreditável, como o povo gosta da agência. E sempre que eu dou uma fala, eu dou uma olhada nos comentários, na imprensa, o que está acontecendo. Eu vi agora uma entrevista aqui, é difícil, porque eu não posso conversar com o Valdemar. É uma perseguição sem tamanho, eu não poder conversar com o presidente do meu partido. E eu vi uma notícia que o PL não vai mexer no Maranhão, apesar dos deputados lá serem corruptos, contumazes, porque não acharíamos bolsonarista lá. A gente vai mexer no Maranhão, é um compromisso que eu fiz com o presidente do partido, em sanear o partido e mostrar que é um partido diferente de alguns outros que estão por aí, que nós queremos realmente é um partido que o povo possa confiar. Então, a declaração de agora, se é verdadeira, já que eu não posso conversar com o presidente, sobe no telhado realmente. É um ralo igual um condenado pelo Brasil, levando a palavra de fé, de esperança, de que temos que acreditar, mostrando a nossa potencialidade. E temos três estados do Brasil que realmente não tem como a gente continuar falando em PL, se esse parlamentar desses três estados continuar na sigla. Se querem passar a mão na cabeça de meia dúzia e prejudicar noventa, é outra história. Olha, Maranhão não vai ficar como está, eu sei que estou presidente de honra, apenas presidente de honra do partido, não mando nada aqui, mas não tem clima do nosso pessoal permanecer. No partido, não se passa a mão na cabeça de marginais. Quando eu cheguei em Imperatriz, a questão de quatro semanas, tinha havido feito uma busca e apreensão na casa de dois deputados do PL, o Maranhãozinho e o Pastor Gil. E lá, as notícias, lá é o seguinte, deputados do Bolsonaro apanhados em corrupção. Eu não devo nada para ninguém, não sou o dono da verdade, o pai da ética. Mas esses parlamentares, a continuar no partido, a gente não tem como realmente falar que o PL é um partido diferente. Ou expulsa esses dois, mais de uma vez, não é a primeira vez não, pego em corrupção, ou então fica difícil a gente falar que o PL é um partido diferente. E outra coisa, deixar bem claro, eu sei que não sou nada no partido, agradeço muito o Valdemar, sempre é de honra, mas candidato para 26 é Jair Messias Bolsonaro. Estou ineligível por quê? Porque me reuni com embaixadores? Porque se eu vi no carro de som do pastor Malafaia, o primeiro, abuso de poder político. Que voto eu ganhei em reunir com embaixadores? Outro, que abuso de poder econômico, eu estou no carro de som do pastor Silas Malafaia. É uma perseguição. Se isso for avante, essa ineligibilidade continuar valendo, eu jogo a toalha, não acredito mais no Brasil, no meu país, que eu tanto amo e adoro, dou minha vida por ele. Mas realmente é inacreditável. Se isso continuar valendo, eu só tenho um caminho. Cuidar da minha vida, antes que me matem, ou façam algo pior para a minha vida. Pitoli, estou à sua disposição. Obrigado por esse momento aí. Mas o resumo nessa história, e óbvio, a gente não quer passar o vídeo inteiro, não é muito longo, aqui. Parece que foi uma entrevista dele na Auriverde. Um abraço para os meus amigos da Auriverde, tão queridos aí, o Pitoli. Sempre que eu posso, eu estou por lá. Mas é que foi tiro para absolutamente tudo que é lado. E eu acho que, eu arriscaria dizer que muita gente estava com um pouco de saudade desse estilo do Bolsonaro. A gente tem faltado posicionamento daquele que é o maior líder político do Brasil. Então, diante dos acordos, muitos deles bizarros, feitos pelo partido, em locais importantes do Brasil. Eu falei aqui, no Paulo Figueiredo Show, em que nós analisamos as eleições municipais, o primeiro depois das eleições. Eu disse o seguinte, o PL só não fez mais candidatos vitoriosos porque não quis. Porque não lançou mais candidatos e ficou preso com umas buchas. Como é esse caso, agora é explícito, no tal do Pimentel em Curitiba. Onde o estrago só não foi maior porque o povo colocou a Cristina Gremer no segundo turno. Contra tudo e contra todos, eu volto a dizer. Então, eu acho bom ver o presidente Bolsonaro. Parece que estava puto. Tentei falar com ele. Não consegui, depois de ter visto essa entrevista. Espero ter algum contato direto ou indireto para saber o que aconteceu. Para que ele finalmente se posicione. É bom ver ele se posicionar e, pelo menos, dar voz às críticas que estão sendo feitas pela população, pelos eleitores. Os caciques do partido precisam entender isso. Nós, os eleitores, mandamos. É assim que tem que ser na democracia. Não são vocês. Eu sei que vocês montaram uma democracia esquisitíssima no Brasil onde os caciques de partido têm um poder inimaginável. Aqui nos Estados Unidos não é... Tem primárias para todas as posições, inclusive para deputado. Tem primária para tudo, para prefeito. Tem primária para tudo. Para presidente, você está vendo? O escândalo está sendo nesse momento porque não houve tempo da população se manifestar na primária para escolher o candidato do Partido Democrata, que acabou sendo escolhida pelo cacique Kamala Harris. Isso nos Estados Unidos é uma aberração. Ela está sendo muito cobrada por isso, como foi cobrada num town hall recentemente e até indiretamente agora nessa entrevista que ela deu na Fox. No Brasil isso é regra. Será que nós queríamos? até mesmo Nunes como candidato em São Paulo? Será que o povo queria isso? Por que vocês caciques acham que sabem mais do que a população? E está aí, a resposta foi dada nas urnas. E tem alguns pontos que têm que ser comentados. O primeiro deles é que finalmente o Bolsonaro peitou o Valdemar Costa Neto. Algo que muita gente dizia que ele não tem o poder para fazer. Ora, se a gente for discutir isso aqui, quem é o Pérez sem Bolsonaro? O partido que saiu do... um partido pequeno para o maior partido do Brasil por causa de quem? Por causa do Valdemar? O Bolsonaro afirma categoricamente vamos mexer no Maranhão porque tem caras lá que são corruptos contra o Mazes. E a justificativa do Valdemar para manter esse pessoal no PL é que não existe bolsonarista no Maranhão mesmo diante do fato do PL ter se tornado o maior partido do Maranhão justamente depois que o Bolsonaro entrou em cena. E está correto o Bolsonaro. Não tem como manter corrupto e vagabundo no partido enquanto você critica o PT por ter um monte de corrupto e vagabundo no partido deles. Isso é tudo o que eles querem. A pasteurização, a homogeneização da política é tudo o que eles tentaram fazer com o Bolsonaro. Essa é a narrativa deles. Não, o Bolsonaro... O Lula é ladrão. É verdade. Todo mundo sabe que o Lula é ladrão. A gente não pode dizer, né? Descondenar. Não pode chamar de ladrão. Se o Nicolás chama o Lula de ladrão dá problema. Mas todo mundo sabe que o Lula é ladrão. Podem me processar. Fico guardando a carta advogatória. Agora, eles dizem mas o Bolsonaro também é ladrão. Olha o partido dele no Maranhão. E se o presidente não fala fica essa situação. E eu já citei isso aqui inúmeras vezes. Ah, Paulo, mas o Bolsonaro não pode fazer nada se o Valdemar não quiser. O Valdemar é o dono do partido. Ah, mas o Bolsonaro não tem esse poder no PL. E o que o Bolsonaro está fazendo é mostrar que ele tem sim esse poder todo. E o BO está no colo do Valdemar. Porque, e aqui eu cito ipsis literis a palavra do Bolsonaro. Abre aspas. Não tem clima do nosso pessoal permanecer no partido se passar a mão na cabeça de marginais. Ou seja, o Bolsonaro está dizendo que o Valdemar ou o Valdemar para de fazer cagada e entregar o PL na mão de um bando de bandido ou então os deputados alinhados ao Bolsonaro saem do PL. E vocês sabem o que é o PL sem os deputados alinhados ao Bolsonaro? É um zero à esquerda. Oi, que legal que você gosta dos meus vídeos. Mas ainda mais importante do que eles é o meu curso. Lá eu posso falar coisas que o YouTube não me deixa falar e com bem mais profundidade. E eu tenho orgulho de ter feito o maior curso de geopolítica já administrado no Brasil com mais de 6 mil alunos. É o fim da América e do mundo como conhecemos. Só que, tudo que é bom, chegar ao fim. Depois de 3 anos e 7 turmas, eu estou abrindo por tempo limitado a turma final desse curso. Então, essa é, portanto, a tua última chance de fazer parte desse grupo e realmente entender o que está se passando no Brasil e no mundo para poder ser diferente e ajudar a mudar as coisas na direção certa. Tem um link para você aqui na descrição. É por tempo limitado e com vagas limitadas. De novo, é a última turma. Haja agora para não se arrepender. Um abraço. Liberdade de expressão sufocada como nunca antes. Eu avisei. Expulso, censurado, minhas redes apagadas, meu passaporte cancelado, contas congeladas, exilado do Brasil e não parou por aí. Quando Donald Trump deixou a presidência em 2021, eu disse que o fim da América seria o fim do mundo como conhecemos. E tudo se cumpriu. Famílias destruídas, escolas e universidades tomadas, a mídia e redes sociais manipulados. A geopolítica global está em chamas. Nos Estados Unidos, no mundo e no Brasil. E você está vendo o caos. Mas você sabe realmente o que está acontecendo? Alguns desistiram, outros querem lutar. Mas você sabe contra quem ou contra o que você realmente está lutando? É tudo desinformação para criminalizar o que não direita e justificar medidas autoritárias que ele já vem tomando. Você acha que está lutando uma guerra local. Mas e se eu te disser que essa guerra é global? Eu sei o que está acontecendo. E decidi voltar até o fim. Mas eu não posso vencer essa guerra sozinho. Eu preciso de você. Eu preciso que você entenda o que realmente está em jogo. eu já formei um exército de mais de 6 mil alunos nesse que é o maior curso de política global já ministrado no Brasil. Agora nós estamos nos capítulos finais dessa luta pela nossa civilização. Essa é a última turma e portanto sua última chance de fazer parte desse grupo. O fim da América e do mundo como conhecemos. Essa é a sua última chance de se preparar. é a sua última chance de se preparar. É a sua última chance